Meu nome é Bianca Simãozinho Carvalho, tenho 26 anos, moro na comunidade da Chatubra, em Mesquita. Sou assistente social formada pela Unisuan e trabalho na UG Mundo Novo. O impacto que eu quero mostrar para o Brasil é que não precisamos de ter grandes recursos e sermos ricos para darmos o primeiro passo, e sim ter força de vontade e amor ao próximo. E não esperar acontecer, mas fazer para acontecer. Aos 16 anos, fundei um projeto cultural na minha própria casa, com o objetivo de transformar a minha comunidade. Não tinha recursos, apenas um sonho. Hoje, 10 anos depois, nós já beneficiamos cerca de mil famílias, e nosso objetivo é construir o primeiro teatro da comunidade. Um sonho que se transformou em realidade. Hoje, tento estimular a todos os jovens a fazerem o mesmo, a serem empreendedores de sua própria história e contribuírem para um Brasil melhor.